Olá, meus amigos, muito prazer. Meu nome é Rodrigo Vaslim, sou juiz federal do TRF da terceira região, professor de estratégia, processo civil e tutela coletiva e coordenador da maestratura. Bem, é sobre exatamente o concurso da maestratura que nós vamos conversar hoje, mais especificamente sobre o ENAMA, o Exame Nacional da Maestratura. Vamos descobrir até o final do vídeo tudo a respeito do ENAMA, as razões pelas quais ele foi criado, como será a prova do ENAMA, quantas questões, quais as matérias, qual o percentual de acerto que vocês terão, qual o prazo de validade, tudo, tudo, tudo. E também algumas críticas que já estão sendo lançadas a este concurso. Quem está estudando para a maestratura estava acostumado a um concurso com cinco etapas eliminatórias e uma classificatória. Todas elas muito bem descritas na resolução 75 de 2009 do CNJ, que foi atualizada ao longo do tempo, várias vezes, e a atualização mais brusca foi justamente pela resolução 531 de 2023, instituindo o ENAMA uma sexta etapa eliminatória. Mas vamos entender. Normalmente o pessoal estava acostumado com prova objetiva, depois prova discursiva, quem passava a sua prova de sentença era corrigida, na maestratura estadual e federal, sentença cível e criminal, na maestratura do trabalho, uma só sentença trabalhista. Quem passava ia para uma quarta fase eliminatória, que é da inscrição definitiva, em que o candidato apresentava os três anos de atividade jurídica, certidão de antecedentes, documentos pessoais, exame psicológico, exame de saúde, etc., ia para uma quinta fase, que é a prova oral. Quem passava já, enfim, estava aprovado no concurso, mas ia para uma sexta etapa, que era apenas de apresentação de títulos, que pode melhorar ou piorar a sua classificação no concurso, e era meramente classificatória. O que a Resolução 531 de 2023 fez foi incluir uma sexta etapa eliminatória e uma etapa prévia, que é justamente este enama. O que é esse enama? Ora, esse enama já era idealizado pelo Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF e, consequentemente, presidente do CNJ, desde 2007 e seguintes. Já tinha publicado artigo e, em várias palestras, ele mencionava a necessidade de criação de um exame nacional da magistratura. As razões estão, inclusive, nos considerandos dessa resolução. Vejam só. Considerando um, são três. Considerando a conveniência de instituir habilitação nacional como pré-requisito para a inscrição nos concursos da magistratura, de modo a garantir processo seletivo idôneo e com um mínimo de uniformidade. Idôneo e com um mínimo de uniformidade. Nas palavras do Luiz Roberto Barroso, por exemplo, em algumas palestras, ele dizia que ele defendia um exame nacional da magistratura para evitar certos favorecimentos ou perpetuações de oligarquias locais que, em tese, poderiam estar favorecendo alguns membros da família em concursos da magistratura. Isso palavras dele, não minhas. E está aqui no considerando. E com um mínimo de uniformidade. Dois. Considerando a necessidade de que o processo seletivo valorize o raciocínio e resolução de problemas e a vocação para a magistratura mais do que a mera memorização de conteúdos. Então, aqui já tem uma crítica de que os concursos, enfim, estavam valorizando muita memorização de conteúdo, às vezes memorização de letra de lei, não sei. Talvez esse exame cobre um pouquinho mais de raciocínio, de resolução de problemas nos casos concretos, às vezes indo além de uma mera interpretação literal dos textos, exigindo o raciocínio jurídico mais exigente. E três. Considerando a importância de democratizar o acesso à carreira da magistratura, tornando-a mais diversa e representativa, enfim, com algumas características aqui, por exemplo, de percentual de acertos um pouco menor para negros e indígenas, mas não para outras minorias, tá? Nós vamos falar sobre isso. Ok. Então, esse exame nacional da magistratura foi instituído, nós temos que saber como que ele vai funcionar. Como é que vai funcionar? Pessoal, serão 50 questões objetivas, tá? Então, depois vocês vão ter todas aquelas etapas nos tribunais de justiça, TRFs, enfim, na magistratura do trabalho e tudo mais. Mas antes, serão só 50 questões, justamente, com menos matérias e não com aquela diversidade existente na magistratura federal, trabalhista, etc. Quais são as questões? Oito questões de direito constitucional, é a matéria mais relevante. Seis questões de direito civil. Seis de processo civil, que é a minha matéria. Seis de administrativo. Seis de penal. Processo penal não está lá, talvez porque a magistratura do trabalho não cobra normalmente processo penal, mas sim um pouquinho de penal. Seis de empresarial. E as duas outras matérias quais são? Formação humanística, cada vez mais importante. Antes era cobrada só em segundas fases de magistratura. Passou a ser exigida na prova objetiva e agora mais relevante ainda com seis questões. E ainda seis de direitos humanos, também uma matéria que vem ganhando corpo, ganhando relevância a cada ano. Então, retomando, oito de constitucional, seis de administrativo, seis de civil, seis de processo civil, a minha, seis de penal, seis de empresarial, seis de formação humanística e seis de direitos humanos. Qual o percentual que vocês devem fazer nessas 50 questões? 70%, um nível até exigente. Em vários concursos da magistratura, a nota de corte estava vindo até antes disso, né? 67, 68, etc. Mas vocês vão precisar fazer 70% da prova. Quem é negro e indígena precisa fazer apenas 50% da prova. Nesse quesito, alguns até criticaram o fato de não estar ali pessoas com deficiência. Normalmente, os concursos da magistratura já trazem também esse benefício, as pessoas com deficiência, mas no Ilama não colocaram. Talvez retifique a resolução para inserir. Também, alguns criticaram no sentido de, se o terceiro considerando é justamente tornar a magistratura mais diversa e representativa, deveria também ter um percentual ali mais favorável às mulheres ou também comunidade LGBTQIA. Inclusive, esse é um dos pedidos de providência. Já houve um pedido de providência no CNJ para modificar um pouco esse concurso e impugnando também a necessidade desse concurso. Pois bem, mas o que temos hoje são 50 questões, 70% de acerto ou 50% para negros e indígenas. Quem for aprovado nesse exame, na data da publicação desse resultado, haverá um prazo de validade de dois anos que vocês poderão utilizar nos concursos que vocês forem prestar. Então, aprovado no Enama, vocês vão e se matriculam nos concursos que vão ocorrer, do TJ, TRF, magistratura do trabalho, enfim, e apresentam essa aprovação no Enama como pré-requisito. Vai ser necessário. E vai ser necessário para os concursos em andamento? Não. Os concursos em andamento continuam ocorrendo. Agora, da publicação dessa resolução, ficou proibido qualquer outro edital, qualquer outro edital da magistratura, antes desse exame nacional, que tudo leva a crer que vai ocorrer em março de 2024. O último concurso que foi publicado foi o edital do TJ Santa Catarina, dias antes dessa resolução. Então, ele foi o último. Depois, tem que esperar esse Enama para depois os tribunais publicarem os seus respectivos editais. Esse concurso possivelmente vai ocorrer em março de 2024 e pode ocorrer mais vezes. O mínimo que a resolução estipula é justamente, no mínimo, uma vez por ano. Tá bom? Pode ocorrer mais. Vamos ver qual que vai ser o desenrolar, enfim, desse certame. Ademais, houve algumas outras exigências nessa resolução 531, que alterou justamente a resolução base, que é a 75 de 2009. Então, ela se mantém íntegra como a principal resolução de concurso da magistratura e exigiu também que depois os tribunais, quando forem publicar os seus editais, eles informem o CNJ com prazo de antecedência e informem também quais as datas que ocorrerão às suas fases posteriores, discursiva, sentença, etc. Pra quê? Pra que não coincida com outros tribunais. Até se diz na resolução que vai ser proibido o choque de datas. Isso, os candidatos da magistratura passavam um aperto enorme, né? Com, enfim, tendo que escolher qual concurso que iriam prestar pelo choque de datas de uma prova objetiva, com outra discursiva, com outra de sentença, enfim. Então, pelo menos haverá uma certa uniformidade, uma padronização, né? E uma previsibilidade aí para os concorceiros. Bem, a prova vai ocorrer em março de 2024, tudo leva a crer. Como que nós nos preparamos para ela? Olha, pelo teor da resolução e pelos próprios considerandos, pode-se subentender que haverá uma prova que exigirá um pouquinho mais de raciocínio jurídico. Possivelmente não terá aquela cobrança muito grande de reprodução da lei, né? Ipsis litris ou reprodução, eventualmente, de uma súmula Ipsis litris. A meu ver, vai cair questões com enunciados um pouquinho extensos, né? Contando um caso, pedindo para o juiz solucionar aquele conflito, tá? Solucionar, enfim, dar a melhor solução para aquele caso. Agora, claro, não vai poder ter questão muito abstrata, muito genérica no sentido de permitir duas ou mais soluções até porque se trata de prova objetiva, mas vai exigir algum raciocínio jurídico e tudo leva a crer pelos considerandos que não vai ser mera memorização, enfim, de letra de lei. Memorização de conteúdo vai exigir um raciocínio jurídico. Agora, vocês que estão se preparando há um bom tempo com a equipe do Estratégia, estão preparados, nós vamos formatar um curso específico para este enama e vocês vão estar 100% preparados e, quem sabe, o Estratégia continuará logrando as primeiras posições na aprovação do Sertã. Por quê? Ora, vai exigir um conhecimento muito robusto dessas matérias já exigidas e já estudadas por vocês. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, empresarial e formação humanística e direitos humanos, nós também vamos vir forte. Professores muito abalizados nessas duas matérias, um material cada vez mais atualizado. Nós teremos aulas intensivos, temas quentes, apostas, enfim, tudo o que você já conhece de Estratégia e muito mais para que você logre êxito neste enama. Esse é o panorama do que vai ocorrer no enama. Algumas críticas foram lançadas, eu até já pontuei algumas aqui. Por exemplo, se o objetivo foi diversidade, não tem lá algum critério diferenciador para portadores de deficiência, mulheres, comunidade LGBTQIA, enfim, em outras minorias. Também, alguns criticam a exigência de uma etapa prévia no concurso da magistratura sem previsão legal. Portanto, haveria uma violação ao artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição ou também violação ao artigo 93 da Constituição que regulamenta e prevê até alguns critérios do concurso da magistratura. Outros também dizem que, enfim, precisaria de uma lei complementar de iniciativa do STF e o CNJ não teria esse poder normativo de inserir essa etapa prévia. Outros também dizem que isso violaria a autonomia federativa dos entes da República em que perderiam autonomia e tornaria o exame cada vez mais centralizado. Então, essa tendência centralizadora do Brasil, até a formação da Federação Brasileira foi bem centralizadora e não dando tantas autonomias aos entes da federação. Então, também haveria uma crítica a essa perda de autonomia cada vez mais forte também dentro do poder judiciário. Bem, algumas críticas foram lançadas, mas o que compete a nós como preparatório e também a vocês como estudantes é se submeterem a este exame nacional da magistratura. Como eu disse, se você realmente quer ser magistrado, sempre sonhou com isso, continue desejando essa carreira tão fantástica. Este exame, de fato, vai ser uma etapa a mais. Vai ser uma etapa a mais do que vocês já estão acostumados. Mas se vocês continuarem estudando com os nossos materiais, quem é nosso aluno também entrar no nosso curso da Enama, vocês serão absolutamente preparados, tirarão o percentual de 70% ou mais, lograrão, quem sabe, as primeiras colocações e estarão habilitados aos certames que virão posteriormente. A gente sempre diz, carreira da magistratura é uma carreira de Estado, faz parte de um dos três poderes da República, não se esgotarão as vagas. Vocês que serão aprovados no Enama terão cada vez mais oportunidades e pode contar conosco para o que der e vier até a aprovação. Grande abraço, deixe seu comentário aqui, o que você achou desse Enama, críticas, sugestões, enfim, como vocês pretendem se preparar para esse concurso. Solucionaremos todas as dúvidas e pode contar conosco. Até mais, tchau.